Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos provar aqui alguns produtos e lançamentos do mercado galera! Isso aí, na verdade não são só lançamentos, são aqueles produtinhos que às vezes a gente passa no mercado e acaba não dando muito valor. Eu sou rica! Sim. Achando que eles não estão valendo nada né amor? Joga ele para as traças né amor? Sim galera. Bem na verdade assim a gente passa lá assim, bate o olho e já não gosta muito. Deixa para lá né? Deixa para depois e nunca mais pega né amor? Sim, sim. E hoje a gente tem quatro produtinho aqui super diferente que a gente vai provar junto com vocês e avaliar também. Porque além da gente avaliar, a gente quer saber a avaliação de vocês né? Com certeza! Sempre no final dos vídeos galera, deixa lá aquele comentário. Nossa, esse Chocomilk Tirol aqui eu vou comprar depois do vídeo, eu achei que vai ser bom. Com certeza galera! Então galera, temos quatro produtinhos hoje aqui. Vamos começar por esse amor, apresenta para eles o que é essa embalagenzinha que a gente pode encontrar no mercado, mas nunca leva embora. Galera, para começar a gente tem esse pacotinho aqui que é Pops, que nada mais é que é chips de pipoca. Você falou em pipoca? E eles fizeram meio que um salgadinho de pipoca, de um jeito diferente que a gente não está acostumado de comer e nem ver no mercado né galera? Nossa amor, esses que a gente não está acostumado a nem ver e nem comer, é os mais divertidos que a gente tem aqui quando a gente vai provar. Verdade! E a gente escolheu aqui o sabor de manteiga. Manteiga! Essa marca aqui também dos chips de pipoca, eles tem vários outros sabores, quem sabe se a gente gostar muito, muito, muito. E vocês também, dá para a gente trazer aqui os outros sabores e a gente descobrir qual deles é o melhor. Pops chips de pipoca, esse vai ser curioso galera. Top galera! Eu já vou deixar até por não ser a colocação que eu vou deixar, mas não vai ser o primeiro porque ele é bem diferentão. Com certeza! Temos o nosso segundo produtinho aqui e conta para galerinha o que é isso. Esse daqui na verdade galera, ele é um amendoimzinho torrado que a gente já está acostumado. Sim. Só que ele é um amendoimzinho de bupeco com sabor de cebola galera. Cebola, amendoim com sabor de cebola, tem até para essas cascas aqui dentro. Isso, é, aqui ela fala com lascas de cebola né. Com lascas de cebola galera, vem. Então não é, vamos recortijar ele. Na verdade não é sabor de cebola, ele é lascas de cebola. Lascas de cebola, é, mas consequentemente deve ter. O saborzinho de cebola né. Com certeza né. Mas o amendoim é um amendoim mesmo, mas com lascas de cebola. O que vai assim, amendoim com cebola, uma combinação, não sei. É, eu não sei. Tá meio suspeito galera. Esses dias a gente comeu aqui cebola com chocolate, eu vi que teve gente, achou assim que não foi um bolo. Eu também não gostei muito do cebola com chocolate e chocomilk. Não. Tá na frente. E agora nós temos aqui galera, a nossa bebida láctea da Tirol né Margie. Isso aí galera, tirou esse ultimamente e anda brilhando nesse canal. Anda aparecendo a bichareca. E a gente vai provar hoje aqui que na verdade é uma bebida láctea sabor de chocolate. Ele não é um chocomilk. Que dá pra entender assim que ele é um sabor de chocolate. Isso, na verdade eu acho que ele é tipo meio que um nescauzão da Tirol assim né. Isso. Ele é um nescau da Tirol que vem na embalagem econômica de um litro familiar. Só que na verdade eu não imagino um nescau. Eu imagino quando a gente coloca o leite com chocolate mais grosso assim. Tipo, nescau é um pó. Chocolate eu já imagino assim quando você dilui o chocolate no leite. Ah, entendi. É isso que eu quis dizer. É, na verdade o nescau é uma chocolatada em pó né Margie. Na verdade galera, é que o que eu acho quando se fala tipo chocolate. Você quer dizer meio que é um chocolate de padaria mais grosso você quer dizer. Isso, tipo um chocolate quente. Tipo, não é a consistência de leite, é tipo um chocolate quente. Mais assim, grossão assim, mais volumoso. Isso que eu tô querendo dizer. Vamos ver, depende da consistência. Na hora que nós pôr no copo nós já vai saber né. Já vamos saber. Se ele é mais grosso ou se ele é meio que um nescau mesmo né galera. Porque o nescau não é o nescau. O nescau ele não é já, é o Tirol né Margie. Então agora vamos para o nosso quarto produtinho aqui. O nosso quarto produto do mercado. Esse produtinho aqui galera, que é um novo cookies da Garoto. Que é de chocolate meio amargo. Meio amargo. A gente já provou aqui no canal outros cookies da Garoto. Só que esse daqui é um novo deles de meio amargo né. Meio amargo galera. Vários produtos diferentes aqui hoje. Vou contar para vocês uma coisa. Hoje vai estar difícil. Porque tudo está suspeito hoje. Tudo está diferente. Não tem nada assim que eu diga. Nossa. Esse aqui parece com alguma coisa que eu já comi. Entendi. Hoje eu tenho uma opinião para a gente começar. O que você vai falar? Eu estou pensando de a gente fazer assim. Primeiro a gente toma aqui o chocolate. O chocomilk. Depois a gente vai para a bolacha. Para a bolacha. E depois a gente vai para a pipoca. E depois para o amendoim. Vamos fazer isso então. Só que assim. Igual eu ia dizer. Pense comigo. Hoje está tudo assim. Tão diferente. Que nós temos um chips de pipoca. Nós temos um amendoim com cebola. Nós temos um chocolate que não é chocolate. Que era para ser chocolate. Que um dia vai ser chocolate. Verdade. Nós temos também. O único meio assim. É o cookies. Que é normal né. E ainda assim. É meio amargo. Meio intenso assim né galera. Verdade. Então vamos começar. Você quer começar por qual mesmo? Que eu já me esqueci a tua ordem. Esse aqui. Pelo chocolate. Então pega o copinho. Peguei um copo hoje de vidro sabe. Porque os copos aqui acabaram. Aqui em casa acabou seus copos galera. Não sei quem fui. A verdade esqueci de. Que quebrei os copos. A verdade não amor. É que eu esqueci galera. De comprar os copos de plástico mesmo. Ah verdade né. Para nós tomar paciência. Mas é para ser transparente né. Isso. Vamos pegar e colocar aqui. Ah ele é bem mais grosso. Bem mais grosso e mais escuro. E já vou te dizer que eu assim. Não sou fã dessas bebidas. Grossas assim sabe. Eu acho o sabor gostoso. Mas tomar igual eu falo. Parece que eu estou tomando uma sopa gelada. Entendi. Só que eu acho que quando é mais grosso. Ele é mais saboroso. Vamos ver se não vai vazar. Porque ultimamente eu tenho abrido os produtos aqui. Vê. Quando eu vejo. Está me mohando as pernas aqui embaixo. O outro dia o Morris assim. Ele quase derrubou até o copo galera. Nossa. Aquele dia foi por pouco. Que o copinho não caiu né. Verdade. Eu fiz assim. Escorreu para lá o bicho velho. Mas vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Tiro. O fato dele ser mais grosso assim. Traz mais o sabor do chocolate né Morris. Ele fica assim um gosto mais marcante. Isso é verdade Morris. E pelo fato dele ser um pouco mais grosso. Ele acaba sendo mais saboroso. Sim. E eu vou te falar que quase um dos melhores do chocolate do que a gente já provou aqui no canal. Sim eu também. Vou falar para você. Pelo fato dele ter muito. Mas muito sabor. E apesar dele ser grosso. Ele não é ruim de tomar né Morris. Gostoso galera. Assim ele não é aquele grosso tipo sopa assim. Isso. Não dá para. Igual suco de manga né. Isso. Igual suco assim. Ele é tipo meio no meio termo. Ele é líquido assim. Mais pastoso. Então ele assim não é tão diferentão quanto os outros que a gente prova assim. Outros alimentos né. Exatamente. Outras comidas. Igual citou o suco né. Sim. Então eu achei ele bem gostoso e bem diferente. Nossa é muito saboroso. E o sabor do chocolate bem delicioso. Incrível. Amor vamos só falar o valor dele já. Vamos falar. 6,79 galera. 6,79 galera. É o preço do nosso Tirolzinho. Tirolzinho. Chocolate rico em vitaminas. Ah top né. Top. Então agora nós vamos para qual? Qual que é a sequência? Pelo Cooks amor. Vamos abrir esse Cooks aí galera. Porque Cooks é uma coisa assim que esse canal quase não tem muito vídeo. Então. Vamos aproveitar que tem o Cooks aqui hoje para nós experimentar né. Não galera amor. Vamos explicar certo. É porque geralmente tem muito lançamento igual esse aqui no lançamento. É um lançamento. A gente tem que provar entendeu. Não isso é verdade. É isso que acontece. É que assim galera. Nós fazemos tanto vídeo de bolacha. Tanto vídeo. Porque tem muita variedade. Sim. E para a gente assim se ficar um expert em bolacha a gente tem que provar várias né. E eu fico tirando sarro. O Dom Mouros tem muito vídeo de bolacha. Mostrar para a galerinha ali as embalagens separadinhas. Cada Cooks vem embalado individualmente. Isso. Eu acho que a duas é esse que está meio quebradinha. Esse que está mais inteiro para nós ver se é a duas. Porque aquele que está machetado. Eu não vou saber bem identificar se tinha cinco ou duas bolachas ali. Porque quando ele vem assim individual. No caso você abre o pacote e a bolacha não murcha. Ela fica melhor para você comer em qualquer lugar que você queira. Para você levar para um lugar também que você queira. Sem precisar abrir o pacote inteiro. Comer mais. Ou comer mais. Ou tipo assim não quero comer mais. Sim. Porque geralmente quando você abre um pacote você pensa assim. Aí vai estragar. Você tende a comer mais. Não aprecia muito você come assim. Por não estragar as coisas né. Empurrado né galera. E agora sim. Esse daqui vem de duas em duas. Eu acho mais legal. Você abre um pacotinho. Duas no mínimo você come né. Exatamente. Então já fica mais delicioso. Então vamos provar galera. Aonde a gente morde o chocolate ele é muito macio. Bem molhadinho né. Bem molhadinho. Você notou o quanto assim que ele é molhadinho o recheio dele. Dá para ver eu acho que aqui galera. O quanto de pretinho assim que está. Ele é tão molhadinho que está a massa do chocolate. Ele é muito molhadinho e eu achei ele bem saboroso. Apesar dele ser tipo assim meio amargo. Mas galera eu vou falar. Um meio amargo desse com um chocolate desse bem docinho. Um pacotão de bolacha com leite sempre dá certo. Eu acho que não tem ninguém. Quem que não come tipo ou nunca comeu bolacha com leite né galera. Nunca tem né. Porque assim o leite ele dá uma umedecida na bolacha assim que faz mastigar ela de um jeito diferente. E parece que ela solta ainda mais o sabor né. Fica único né amor. Então agora vamos para o próximo. Qual vai ser o próximo. Morzinho antes da gente ir para o próximo vamos contar o preço galera. Eu estou me esquecendo do preço senão. A gente pagou R$3,7 nesse pacotinho. R$3,00 galera. R$3,7 no pacotinho de cookies assim. Está na média né amor. Isso está na média. Exatamente. Agora vamos para a nossa Pops. Chips de pipoca. Vou te falar assim que chips de pipoca eu não imagino nem o que vai ter aqui dentro. Eu também não consigo. Quando eu vi no mercado eu pensei em nossa que diferente né galera. E agora se a gente gostar vamos trazer os outros sabores para a gente provar também. Sim isso é verdade. Faltou minha tesoura hoje. Faltou mesmo. Nossa senhora. Parecia que explodiu. Diferente amorzinho. Deixa eu ver. Ah ele é maiorzinho. Mais grossinho. É parece um salgadinho assim em formato de pizza. De fatia de pizza. Mostrar para a galerinha aqui ó galera. Bem diferente. Parece que ele é mais grosseiro assim. Parece que ele tem umas cascas. Parece assim que ele é uma casquinha de alguma coisa. Fez um formato assim triângulo né. De pizza. Bem diferente. E achei ele bem grosso. E pelo que eu achei parece sabe o que? Que é uma pipoca macetada. Várias pipocas macetadas. Ah verdade. E também tipo o que eu achei bem legal. Que eles usaram o sabor tipo igual de manteiga. Que é muito famoso já na pipoca natural. E punhado no salgadinho. Verdade. No chips né mano. Isso no chips. Porque ele não é um salgadinho. Ele é um chips. E chips você dá por ser fino. Esmagado. Tipo espatifado assim né. Sim. Que você dá os chips de pipoca. Cheiroso. Cheiro tem cheiro de queijo. De manteiga parece queijo. A verdade cheiro sabe o que? É pipoca de cinema. Que tem aquele cheiro bem forte. De manteiga assim né. Opa. Não caiu galera. A mel dessa vez não lucrou. Não levou sorte. Nossa mas é cheiroso. Vamos provar. É engraçado. É engraçado. Que eles. Tem aquele sabor de queijo macho também. Mas esse aqui. Tem sabor né. Ele tem o saborzinho de queijo né. Tipo um salzinho assim. Como se fosse o sabor de queijo. Só que falando em sal. Você só sinta o sal como põe na língua. Depois quando você mastiga ele fica zero sal. Parece que você não põe sal na pipoca. Bem isso. Mas parece pipoca de pipoca. Meio confuso de comer né. Ele é meio murcho assim também né. Parece assim que ele não dá aquela crocância de salgadinho. Sim. Tipo eu penso que você pegar uma chips e põe na boca ali. O chips né. Nossa. Você croca e croca. Não dá. Você dá uma crocada ali. Ele já molha um pouquinho. Ele já fica tipo pipoca na boca mesmo. Molengo. Exatamente. É a mesma pipoca. E o que eu não achei muito legal por causa do tempero. Sim. Não tem tempero. Só tem gosto de pipoca neutra. Sim. Apesar de ter ali o sabor de manteiga. Mas ele tem só no começo. Depois some. Imagina então o sabor natural que tem também. Que é do sabor natural. Não deve ter gosto de nada. Deve ser bem apagadinho né. Sim. Quanto a gente pagou nesse Pops chips de pipoca? Galera. Nesse pacotinho a gente pagou bem caro. Ai ai ai. R$ 6,79. Nossa amor. Tá caro mesmo. É uma coisa que não tem tanto gosto. Mais caro. A verdade é mais caro não. A verdade ele é o mesmo valor aqui do achocolatado. O que deixou assim mais estranho é ele ser meio muxo. Isso. E ele não tava furado na abriga. Não. Ele tava bem prensado ali. Vocês viram bem cheio de ar. Assim é o jeito dele. Parece a pipoca molha na boca. Aham. Não é muito bom. Não gostei muito. Tá vamos pro nosso último aqui. Nosso amendoim de cebola galera. Amendoim de cebola. Mas amor agora pensa. Ficou boa a combinação que eu pensei. Porque primeiro a gente comeu uma coisa ali que tá meio neutra. Tirou o doce e a gente vai pro salgado que é com cebola né. É com cebola. Esse aqui tá cheirando terra. Parece amendoim feito na hora assim né. E será se ele é salgado também ou é só sabor de cebola? Eu acho que ele deve ser salgado amor. O sabor de cebola vai tá nessas raspas de cebola ali. Amor aproveitando que você já tá aí mostrando pra eles eu vou falar o valor. Fala o valor. 4,90 a gente pagou nesse pacotinho. 4,90 galera. Eu vou dizer assim que agora eu vou ter que avaliar no gosto pra saber se valeu. Sim. Porque a quantidade assim tá uma quantidade até boa né. Então pega um punhadinho. Pega outro daqui. É o amendoim normal. Muito sal. Salgado. Muito sal. E a cebola vem assim parece que mostraram a cebola ali. Colocaram as raspas de cebola pra pegar o sabor junto. Não ficou ruim. Isso. Não ficou ruim porque ele não tá o sabor no amendoim. Não. As raspas de cebola que parece a palha de cebola que a gente comeu. Quando você morde ele junto o sabor assim na boca assim ficou bem bom. Eu acho que essas pedacinhos de cebola que tá aqui de tanto ele chacoalhar ou ele tá junto ele vai esfregando nos amendoim e vai pegando gosto. Porque cebola pra pegar gosto não tem né galera. Não tem. É verdade. Se você deixar em qualquer coisa ali a cebola recende longe. Então eu colocaram a cebola ela fica passando no salzinho do amendoim e fica pegando um pouquinho de sabor. Deixou um toque bem leve de cebola no amendoim. Ficou assim equilibrado. Gostei. Mas amor agora chega a hora que a gente vai ter que escolher um dos quatro produtos né. E eu não sei agora já depois que eu provei esse amendoimzinho eu já tenho meu escolhido. Qual que é o teu? Com certeza vai ser o amendoim. Primeiro que eu sou fã de amendoim e pelo fato dele ser de cebola e ter o sabor tão equilibrado ele assim ganhou no coração. Sim eu vou falar que é o produto mais diferente que a gente tem aqui hoje. Sim. Porque cookies é uma coisa normal. Cooks pra mim tá igual eu já tô enfarrado de provar cookies. Porque cookies você come assim é difícil você achar muita diferença nele. Tem uns que são mais crocantes e tal. Tem uma diferencinha ou outra. Um mais molhadinho e tal. Isso um mais recheadinho. Só que agora o amendoim de cebola foi assim a surpresa do vídeo pra mim. Muita surpresa por causa do sabor eu acho. Esses chips de pipoca que eu não gostei achei ele meio mole assim. Ficaria em último. Eu tava com uma coisa crocante e veio esse negócio mole assim e já ficou tipo uma pipoca assim meio estranha assim no comer sabe. Sim ele não ficou tão legal né. Eu acho que aqui pra mim de todos eu classificaria ele como o último. O amendoim ganhou galera. Eu recomendo vocês a experimentar esse amendoim da Dori galera. Essa marquinha que é famosa nos doces também tem um amendoimzinho bem gostoso. Muito muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Deixa o like porque todo dia. Porque todo dia. Meio dia e seis horas da tarde sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau.